Então, o Vitor Pereira ainda segue tentando equilibrar as melancias no caminhão. E não será definitivamente com o Vidal em campo que ele vai equilibrar defensivamente o Flamengo. Porque se fosse o Vidal lá quando começou a carreira, beleza, este não vai conseguir. Flamengo com três volantes, 0x1. Flamengo com quarteto, 3x1. O VP vai ter que dar um jeito. Mas essa é uma falácia, porque eles não são três volantes. São três volantes, né? O problema é escalar esses três jogadores achando que você está escalando três volantes. E você não está. Exatamente. Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Separei para você aqui um trechinho do G4 Bandesportes, do canal Bandesportes. Vou deixar o link do canal Bandesportes aqui na descrição como créditos. Galera, o debate está bacana. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3x1 de virada. E os comentaristas do G4 Bandesportes falaram sobre a vitória do Mengão. A Marília Ruiz e também o Paulo Massini deram aula. É isso aí, galera! O vídeo está bem bacana. Então, é o seguinte. Se você é flamenguista, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos aqui, então, ver o que eles falaram do Flamengo. Simbora! O time não jogou bem. Aumenta a quilometragem que o Arrascaeta tem que correr, né? Porque ele tem que fazer um movimento ainda maior para marcar. Horas, bolas. Por que que melhorou no segundo tempo? O Flamengo chegou a ter um time completamente esdrúxulo. Matheusinho na direita, pulgar no meio, o Varela do outro lado, lateral do outro lado. Por quê? O Gerson machucou e aí ele coloca o Everton Ribeiro. Que do quarteto não é ele que precisa sair do time. Nós estamos chegando a essa conclusão com 33 anos. 33 anos tem o Everton Ribeiro e o contrato dele termina em dezembro. Eu não sei como nenhum outro clube já... Eu não tenho informação, mas... Já? Já. É. Tem algum outro clube de hoje, mas claro. Alguém tem que chegar lá e fazer uma proposta boa para ele. Sabe? Assina aqui, meio do ano e vem o ano que vem. Porque é muito diferente, né? Então ele entra, ele entra, volta, dá ritmo para o time. Você viu o detalhe? Assume a... É sempre isso, né? A abraçadeira de capitão, né? Então o Vitor Pereira ainda segue tentando equilibrar... Melancias. As melancias no caminhão. E não será definitivamente com o Vidal em campo que ele vai equilibrar defensivamente o Flamengo. Porque se fosse o Vidal lá, quando começou a carreira, beleza, este não vai conseguir. Mesmo assim, a gente está vendo, o Flamengo criou chance, poderia ter vencido, ter feito 1x0, né? O gol do Volta Redonda é uma amostra do que defensivamente tem sido o Flamengo, né? Ó, vamos ver? Driblou. Driblou, acabou. Acabou, acabou. Ó lá, vai chegar dois contra dois na área, ó. Dois marcando e o cara que faz o gol toca na saída do goleiro. Entendeu? Então, esse é o drama do Flamengo. É ajustar isso. Agora, pergunta. É para mandar o Vitor Pereira embora, começar o trabalho e tudo? Não. É para realmente que o Flamengo mantenha um trabalho. Se precisar ir ao mercado, vai porque tem, né? Porque se o time ajustar o modelo defensivo, como esse time se defende, é muito repertório. Cara, o passe que o Arrascaeta deu para o Gabigol fazer é uma coisa espetacular. É sensacional. Não é? É verdade. É espetacular. E ele faria isso contra o Palmeiras, contra o Real Madrid, contra o Volta Redonda, contra o Resende, porque ele joga demais, cara. Ele mete uma bola e Gabigol e Pedro são dois... Eu ia falar diabos, mas... São dois caras que definem muito. São excelentes para definir. Então, é o ajuste que ele vai ter que buscar para que esse time se defenda melhor. Também não será com o Davi Luiz lá atrás. Buscar os zagueiros mais rápidos. O Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador da defesa do Flamengo, ontem não jogou tão bem, porque ele deixou mais o espaço para o Gerson transitar do lado esquerdo para dentro. E estava funcionando. Do meio para frente. Como sempre a gente fala do Flamengo. Esse ajuste do sistema defensivo precisa acontecer. E já que a prioridade não era o Palmeiras, que era a preparação para o Mundial. Tunda. A prioridade era o Campeonato Mundial, que era a competição mais importante. Tunda. Agora a gente está ouvindo que o Carioca é obrigação e que o jogo contra o Leuvalo virou um jogo de vida ou morte. Verdade. Né? Essa situação que o Flamengo se colocou. Mas aí depois fala que foi o começo de trabalho. Sim. E é o time em construção. Eu tenho ouvido isso. O Flamengo vai ter que conviver com isso que a gente está ouvindo aqui, ó. Estou lendo aqui do Christopher Almeida. Flamengo com três volantes, 0x1. Flamengo com quarteto, 3x1. O VP vai ter que dar um jeito. Fala que três volantes... Mas essa é uma falácia, porque eles não são três volantes. São três volantes, né? Eu acho que essa é... O problema é escalar esses três jogadores achando que você está escalando três volantes. É. E você não está. Exatamente. E também a outra falácia na história é que você tira o Everton Ribeiro por causa da idade, é o mais velho do quarteto, você coloca um cara mais velho que ele em campo. Ele dá um mais velho que ele. Sim. Sim. Então, é claro, faz uma outra função, eventualmente pode ser um jogador que corre menos, mas entretanto é outra falácia. O que acontece com o Flamengo é muito difícil de resolver, porque é isso que você acabou de ler aí, e ontem um torcedor do Flamengo que tem um quê de corintiano e gosta de volantes me corrigiu dizendo que não é a torcida do Flamengo, mas talvez a maioria do torcido do Flamengo. Então, é inegável que o teste que ele fez ontem, o Vitor Pereira usou a palavra teste na coletiva, foi para tentar transformar o time menos tomador de gols, porque fazedor de gols esse time é. É 4x3, é 4x2, é 4x3, fazedor de gols com o Vitor Pereira, com o Dorival, com o Rogério Sene, esse time faz gol. O problema dele é melhorar o sistema defensivo, e ele falou que mudou no primeiro tempo e não foi bem, porque ele tentou mudar o sistema defensivo. Bom, se foi isso que ele tentou fazer, ele errou. Exato. Então, aí que está. Acho que a discussão é essa, a opção dele por Vidal, Thiago Maia e... Vidal, Thiago Maia, oh meu Deus. Gerson. E Gerson. Se essa opção dele era para melhorar o sistema defensivo, ele está vendo mal treino do Flamengo. Tem que ser o pulgar. Por pior ou melhor que a torcida vá gostar, se ele quer melhorar o sistema defensivo, ele vai tirar alguém, e agora vai ser o Gerson, provavelmente. Então, ele arrumou um jeito de tirar o Gerson do time, com o machucado, ou sei lá, sublopado, e colocando de fato um volante. Sobre o quarteto, a gente já falou aqui, a torcida do Flamengo, ou a maioria da torcida do Flamengo, quer que o Flamengo seja melhor defensivamente com o quarteto. Não é sem o quarteto, não é desmonta o quarteto para ser melhor defensivamente. Você mantém o quarteto, que faz três gols no jogo ruim, e melhora o sistema defensivo para não tomar o gol. Olha, o Globo Esporte... Esse é o objetivo. Ele ganha bem para resolver este problema. A Globo Esporte.com publicou lá uma análise sobre o Flamengo, dizendo que o Flamengo jogou com três volantes. Não jogou. Calma. Os comentários são inacreditáveis. Não é três volantes. O Flamengo pode jogar com três volantes. Parece que você tem uma algeriza. É uma algeriza a palavra. Há um jogador que possa marcar e jogar. Bom, ontem, eu até mandei no grupo, eu estava fazendo o jogo do São Paulo no Morumbi, com a televisão ligada, uma tela ligada no jogo do Flamengo, e aí o Trended Topics, era no primeiro tempo, era esse Vitor Pereira, porque era para falar esse Vitor Pereira escala isso, então a palavra esse estava incluída no Trended Topics, depois tinha um fora Vitor Pereira, e depois era Gabigol, Pedro, Arrascaeta, as palavras de futebol que estavam em destaque eram essas. Porque você faz aquele mapa de rede social e você puxa o que é importante, claro, não sou nenhuma cientista que entende esse tipo de métrica, mas a maioria da torcida acha é isso, com os quatro faz gol e tira quem tem que tirar. Mas é ainda a herança de 2019, entendeu? Eu acho que inclusive é a herança do ano passado. Do ano passado. Porque o Dorival pega a terra arrasada e faz o time ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com os quatro. Fato. Então, eu acho que tem um pouco de 2019 a vontade de amassar, mas o Dorival com esses jogadores não é três anos mais velho, é o ano passado, é em outubro, entendeu? É quatro meses atrás. Que é a tese do Arrascaeta, você não tira do time. Exato. Então, eu acho que a comparação, e é razoável que se há quatro meses esses caras podiam jogar a final da Libertadores, eles podem jogar o Campeonato Carioca. Difícil de discordar. Não, e podem mesmo, né? Não, só que tinha os quatro. Para o Carioca. É, mas tinha os quatro, e o João Gomes. Isso. Eu acho que é essa... Essa é a questão, né? Esse E está faltando agora. Essa que é a grande questão do Vitor Pereira, que nós aqui falávamos o ano passado, quando ele foi contratado. A gente tem que fazer justiça também. Olha, como que ele vai ajustar, como que ele vai trabalhar, ele gosta de outro modelo. O Flamengo já tem um modelo consolidado, está na alma do seu torcedor. Então, está tudo aí. O jogo mostrou ontem, claramente, uma força ofensiva espetacular e deficiências lá atrás, porque num jogo em que você enfrenta um adversário melhor, você toma um gol e depois não consegue buscar. Está aí, galera. Excelentes comentários da Marília Ruiz, também do Paulo Massini, falando sobre o jogo do Flamengo contra o Volta Redonda. Flamengo que saiu perdendo no primeiro tempo, né? Por 1x0. No segundo tempo, virou o placar para 3x1, com as mudanças que o Vitor Pereira fez no time, né? Primeiro ele tinha entrado com Vidal, Thiago Maia e Gerson. Daí, no segundo tempo, ele muda. Ele tira Gerson e Vidal. E também sai o Thiago Maia logo depois. Daí, ele coloca Everton Ribeiro, Cebolinha, coloca o Marinho, o Eric Pugar e ele coloca o Mateuzinho. Esses cinco. O Flamengo fica com um volante só e fica um time super ofensivo, né? Atacando Volta Redonda e consegue o resultado, consegue empatar e virar para 3x1. Everton Ribeiro brilhou, cara. É isso aí. Ele que deu o primeiro passe para gol do Gabigol, né? Que fez um golaço. O segundo foi o Arrascaeta, né? O Arrascaeta colocou com a mão uma bola para o Gabigol fazer o segundo gol dele no jogo, que o próprio perdeu o pênalti ontem, né? O goleiro defendeu. E o Cebolinha deu o passe. Não, peraí. Primeiro, o Arrascaeta dá a bola para o Cebolinha. O Cebolinha encontra o Pedro dentro da área e dá o passe ali para o terceiro gol do Flamengo virar o jogo em cima do Volta Redonda. Flamengo lidera o Campeonato Carioca com 17 pontos. Volta Redonda é quarto colocado com 13 pontos. Muito bem, trouxe aqui para você um trechinho do G4 Bande Esportes, do canal Bande Esportes. Já quero pedir para você que é flamenguista a deixar o like e a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Tendo mais informações, mais notícias, mais debates, eu trago aqui para você em vídeo saudações rubro-negras e fui! Tchau, 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 tchau.